MÚSICA 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 Vamos valer muito mais, né? Vamos ver a tentativa aqui do cruzamento A bola desvia MÚSICA MÚSICA Disputa, briga, bola por ali O Mendoza, bola espirra, passa o rebate MÚSICA MÚSICA Literal direto pra dentro da área Foi curto Permitiu lá o corte MÚSICA MÚSICA Devolve de cabeça o Kaká Também de cabeça o Basco MÚSICA Tentando essa ligação direta MÚSICA MÚSICA Abertura do Lucas Lima MÚSICA Basco limpou MÚSICA 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 Ele trabalhando com o João Basso MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri